Na última segunda-feira, estive no município de Guaxupé, assinando com o prefeito Everett Quintela um acordo de cooperação, um amplo acordo de cooperação com ações voltadas para o combate à pandemia e vacinação. Um acordo fruto já de uma solicitação anterior do município, do início desse ano, e que levou em consideração a diferença do momento epidemiológico do município de Guaxupé em relação aos municípios próximos, inclusive do estado de São Paulo, não só do ponto de vista da epidemia, mas também do ponto de vista da vacinação. Então, esse acordo prevê a inscrição de voluntários de Guaxupé a partir dessa semana, onde foi aprovado pelo Conepe oficialmente a inclusão de Guaxupé no estudo, e também um início, que será nessa sexta-feira, de um inquérito epidemiológico. Nós vamos determinar qual é a atual incidência do vírus em Guaxupé e qual é a variante determinada, dominante, para daí prosseguir com os estudos de vacinação. Então, nessa sexta-feira, serão visitados 615 municípios, começarão a ser visitados 615 residências do município e de cada residência vai ser colhido exames do tipo antígeno de todos os moradores. Com isso, nós vamos saber a incidência real do Covid em Guaxupé e, a partir daí, determinar as ações de inscrição dos voluntários, que também deve começar a partir dessa sexta-feira. Guaxupé está vacinando, nesse momento, adultos com mais de 28 anos, Então, nós, nessa primeira fase, queremos as pessoas não vacinadas, os adultos com 18 a 28 anos, que podem se inscrever. E, na segunda fase, toda a população adulta poderá se inscrever até completar o estudo da Butanvac. Então, essa notícia foi uma notícia importante, lá para a região, sul de Minas, e espero que dê frutos em relação à velocidade do estudo da Butanvac. Quer dizer, com esses dados, nós poderemos concluir até novembro desse ano, essa fase do estudo e, com isso, submeter à Anvisa os resultados para a obtenção da autorização.